Esse cara tava aqui ontem, eu acho. Ah, a bala que eu falei era essa aqui, ó. Essa aqui, ó. Expresses. Já tomou isso aqui, moleque? Isso aqui é igual o crack, filho. Você gosta disso, mano? Mano, o que é que tá acontecendo, mano? Que isso, cara? Sai daí, meu cara. Sai daí, meu cara. Sai daí. Sabe, eu tô um pouco babado. Mas se fuder, moleque. Já falava logo no começo alguma coisa. Tipo, ai, meu Deus. Não sei, não. Não sou ator, não sou ator. Mano, mano, não sabe. Mano, não sabe aí. Mano, não sabe aí. Tô todo babado.